Na gravidez e no pós-parto é comum a sensação de pernas pesadas e inchadas. Hoje eu vou te dar dicas de como melhorar a circulação e evitar esse desconforto. A má circulação na gravidez deve-se a grandes alterações hormonais que sustentam a gestação e a fatores hereditários. Se sua mãe teve, provavelmente você terá. Ou não, você pode puxar a família do seu pai também, né gente? O aumento desse peso, junto com o peso da gravidez, da barriga, sobrecarrega o sistema cardiovascular, que faz as pernas incharem tanto e trazerem tanta dor. Normalmente isso começa a acontecer no segundo trimestre, que é quando a barriga começa a crescer mais rápido, né? É natural, pois a circulação sanguínea está mais lenta nessa fase. E quais são os principais vilões da circulação durante a gravidez? A primeira coisa é o inchaço nas pernas e nos pés, né gente? Eu comecei a sentir esse inchaço nas pernas e nos pés no oitavo e no nono mês. Porque eu fiz muita drenagem duas vezes na semana, eu faço atividade física, mas isso tudo eu vou falar depois. Com o inchaço nas pernas e nos pés, o que a gente pode fazer? Isso piora durante os dias mais quentes, então evita qualquer coisa quente. Chuveiro, alfurô, banheira, tudo que é quente você tem que evitar. Esse problema pode ser amenizado também mantendo as pernas elevadas durante a noite, sentando-se sempre com as pernas retas, apoiando em uma cadeira, quando for possível, né? Fazendo caminhadas durante três vezes por semana, usando meias elásticas de compreensão também. Eu aconselho três vezes na semana caminhada, se você não faz nenhum tipo de exercício físico, né? Já ajuda meia horinha de caminhada, mas o ideal é você fazer todos os dias, tá? Pelo menos de segunda a sexta. Outra coisa são as varizes. Como durante a gestação o organismo recebe uma quantidade maior de sangue, que aos poucos podem deixar as veias dilatadas, contribuindo para o surgimento das varizes, né? Além disso, o aumento da progesterona favorece para a dilatação das veias, podendo aparecer novas varizes. Uma dica é não cruzar as pernas, apoiar os pés sobre os travesseiros para melhorar a circulação e usar roupas leves e confortáveis. Outra coisa que pode aparecer é a trombose, que ocorre por causa da alteração na circulação venosa e também devida a obstrução de uma veia por coágulo, impedindo a passagem do sangue. É possível identificar o problema por meio de sintomas como vermelhidão, dores nos membros inferiores e inchaço. As câimbras são muito comuns também durante a gestação e podem ser causadas por aumento das veias. Falta de sódio, potássio e o aumento do útero. Eu tô... Sim... Antes da gravidez eu já sentia cãibra, quando eu dançava na parte lateral aqui da coxa, no culates. Na gravidez eu não estou sentindo aqui porque eu não tenho dançado muito, fiz duas aulas de dança durante a gestação só, mas durante a noite eu sinto cãibra na posterior, na ponturrilha, me espreguiçando na cama. É engraçado, só dormindo que eu sinto. Isso é falta de potássio, com certeza, ou água, né? Mas eu bebo muita água, agora eu não sei com o que que é. Para se livrar do problema, é importante beber muita água. Repousar, não permanecer com os pés na mesma posição por muito tempo, enquanto estiver sentada e dormir com os pés apoiados. Pode ser isso também, né, gente? Que a gente... Dormindo eu fico muito na mesma posição, então pode me dar cãibra por causa disso. Sempre levante os pés quando puder. Agora eu vou dar as dicas para vocês, as medidas simples que podem ajudar a melhorar a circulação na gestação. A primeira de todas é usar um creme apropriado para isso, para as pernas, para a gestante, para você passar todos os dias. O que eu faço? Eu tomo meu banho, né? Já falei o meu ritual de cremes para vocês, de barriga e peito. Hoje eu vou falar das pernas. Eu passo esse creme da Baby Jolie, Leg Comfort. Ele é muito bom para a gestante, hipoalergênico, dermatologicamente testado. E ele conforta os músculos cansados. Resgata e tonifica as pernas. Então deixa a perna durinha, além de dar aquele conforto que a gente precisa, né? Como que eu faço? Eu passo na perna inteira, aí abro as linfas, né? Joelho, virilha. E vou massageando devagar, né? Movimentos com pouca pressão e subindo até a virilha. Subindo, subindo. Eu fico 5 minutos em cada perna, gente. 5 minutos já é o suficiente. Mas o que a gente pode fazer? Caminhadas, como eu falei, né? Eu aconselho. No mínimo, se você não faz nada, 3 vezes na semana. Tá? 3 vezes na semana, meia horinha. Por favor. Começa com 15 minutos. Você vai ver que vai ajudar. Tá? Praticar qualquer tipo de exercício. Se você não gosta de caminhar, faz natação, faz qualquer tipo. Não precisa ser tão hard como eu, né? Faço crossfit. Até o nono mês eu tô fazendo crossfit. Me sinto muito bem. Eu acho que tem que ter me ajudado muito. Tem aquelas meias de compressão que muita gente usa. Nem comprei essas meias de compressão porque eu só sinto problema de circulação quando eu não faço a massagem ou eu não vou na academia. Então eu sinto. A única coisa que eu comprei foi o quê? Esse shortinho porque eu preciso segurar a minha barriga. Eu tenho essa necessidade de segurar a minha barriga. Então o que eu comprei? Só shortinhos. Ó. Shortinhos. Esse vai até a coxa. Próprio pra gestante. Ou calcinha alta. Não é muito sexy. Mas de noite você usa uma mais sexy pro marido. De dia você segura a barriga. Porque dá um conforto. Dá muito conforto a barriga. Ó. Ela própria pra gestante. A barriga vai crescendo. Ela tem elástico em volta. E eu comprei o cinto. E eu comprei o cinto. Que quando eu ando muito, quando eu vou na academia, eu uso esse cinto aqui, ó. Que segura a barriga. Ele fecha assim. Tem dois lugares ali pra apertar. E ele segura a barriga e dá um apoio nas costas também, pra quem sente dor nas costas. Eu adorei esse cinto. Toda vez que eu ando muito, eu vou na academia. Os movimentos que eu faço no crossfit não são rádios. São todos adaptados. Mas só com esse negócio na minha barriga e a calcinha dá um conforto maior e eu me sinto melhor. Outra coisa importante também é controlar o peso, né minha gente? Não coma desesperadamente. Não é que você tenha que fazer dieta durante a gestação. Mas comer saudável. Comer a low carb é uma dieta que come saudável. Que come comida de verdade. Não coma muito açúcar. Porque se você engordar demais, você vai ter estrias e problemas de circulação, né? Tem inchaço. Então, controle esse peso. Porque pra quem gosta de saber, eu engordei. Eu consegui, né? Porque é difícil. No primeiro trimestre, eu emagreci 4 quilos com os enjôos. Depois eu comecei a engordar 1 quilo por mês. No oitavo mês, eu engordei 1,5 quilo. E no nono mês, eu engordei 1,5 quilo também. Então, foram 9 quilos no total. 9 meses e 9 quilos até agora. Só que em dezembro, eu engordei um pouquinho mais por causa da minha mãe que estava aqui. Então, foi isso que aconteceu. Minha mãe vai chegar daqui a duas semanas e eu já estou preocupada. Outra coisa é não ficar de pé muito tempo. Se você ficar de pé muito tempo, dá duas horas, dá uma sentadinha se você puder, bota o pé pra cima e depois volta a trabalhar. Outra dica é você descansar várias vezes durante o dia com as pernas elevadas. Se você puder, se tiver um banquinho no seu trabalho, você pode levantar um pouco as pernas. Dormir com os pés elevados também é outra dica, se você puder. Eu não consigo. Se você conseguir, ótimo. Evitar banhos quentes, eu já falei. Qualquer coisa quente, tá, gente? O furô, sol, dias quentes, bota uma roupa bem fresca, procura ficar no ar-condicionado. O jacuzzi e a banheira, além de dar problema de circulação, é ruim pro bebê, porque o bebê não pode aumentar a temperatura. Então, você tem que cuidar de você e do seu bebê, tá? Ah, eu já falei sobre beber muita água. Eu tento beber 3 litros por dia. Eu tenho uma garrafinha, aí de manhã eu bebo minha água com limão, que são 500ml. Eu tenho uma garrafa de 765, eu acho. Aí essa garrafa eu tento beber mais 3 dessa, pra me controlar de quanto que eu tô ingerindo de água por dia. É bom pra você se controlar também. Tem uma garrafinha, então, ah, hoje eu vou tomar, eu tenho que tomar 4 dessa, eu tenho que tomar 3 garrafinhas dessa. Então, é bom pra você se controlar, porque você ingerindo muita água, é bom pro correto funcionamento do intestino, da bexica, e é bom pra desintoxicar também, né, gente? E a última dica é comer alimentos com vitamina C, cálcio, potássio. E se ainda assim persistir todos esses sintomas, procure o seu médico. Eu acho que você tem que procurar seu médico desde sempre, né? Pra ele ter um acompanhamento seu, do que você tá fazendo, de tudo. E pra ele te indicar o melhor, o tratamento correto, que cada pessoa é uma pessoa. E eu tô dando uma dica geral aqui do que eu faço, do que eu fiz. Quais são os sintomas, né, nesse momento da gestação. Bom, espero que vocês tenham gostado, gente. Escreve aqui pra mim, quero saber sua opinião. Curte esse vídeo, compartilha. E eu te vejo semana que vem com mais um Vida de Mulher. Até lá.